Como é que é, rapaziada? Este é um vídeo em que vos vou... Nem é um episódio, nem é nada, nem é uma cena, nem... É um galo a cantar. Bué da galos a cantar. Daqui a bocadinho vocês vão ver mais, dão mais atenção aos galos do que a mim. Lá está. Vou-vos falar neste vídeo de como é que foi a cerimónia, para mim. Estou-me, estou a ser aproximado de... Galos. Ei! Mano, então o que é isto? Vou-vos falar da minha experiência lá na cerimónia. Foi espetacular, conheci montes de pessoal, brutal. Fui com uma t-shirt, dos t-shirts que eu vi. Consegui fazer com que o pessoal autografasse a t-shirt. Foi espetacular. Achei que foi que a cerimónia fosse um bocadinho pequena. Uma vez que começou às 9 e acabou às 10. No entanto foi uma organização muito, muito bem feita por parte do Lex. Que eu tenho que agradecer aqui, apesar de ele não ter feito falcatruas nas votações para ganhar. Tenho a t-shirt autografada pelo Stuka, aqui em cima. É um gajo espetacular. Tem um sentido de amor bueda brutal. Tenho a t-shirt autografada pela Peperun. Pela Peperun. Na vida real é mais tímido do que aquilo que aparece nos vídeos. Pelo BP, grande vencedor o BP. Que é um gajo 5 estrelas, espetacular, muito humilde. Tenho a t-shirt também autografada pelo Madhug. Que é um gajo que tem um sentido de humor muito bom, apesar de ter só 200 inscritos e qualquer coisa. E manda umas piadas sobre os meus vídeos compridos. Que... Os textos é que são bons, hein? Desculpa aí, hein? Tu é que fazes vídeos bons. Pelo Kik aqui em cima. Kikizote. Que ganhou a revelação do ano. Está mal feito porque a moça estava nomeada. Mentira. Está fixa. É o Superbanks. Foi um prémio merecido, uma vez que aquilo, apesar de coisas, foi uma grande revelação. Uma grande revelação. Tenho a t-shirt assinada pela também vencedora das maquilhagens. A Vanessa Meques aqui. Vanessa Meques. Como vocês podem ver. Grande Vanessa Meques, que foi a vencedora dos gurus da moda e má não sei o quê. Tenho a t-shirt assinada pela MiniCo, que era uma youtuber. Que ainda é uma youtuber, mas pronto. Foi a apresentadora lá do espetáculo. Tenho a t-shirt autografada pelo GrandeLax. Pelo GrandeLax, que organizou aquele evento todo. Tenho a t-shirt autografada pelo TRS. Tenho a t-shirt autografada pela Moça de um Cabreste, que é a moça de um Cabreste mais espetacular do mundo. E se houvesse uma categoria para vlogger mais fofinha, de certeza que o prémio estava entregue. Deste lado aqui, tenho a t-shirt autografada pelo Saki. O Saki é uma pessoa que, lá em cima, é super terra à terra, super espetacular. Tem um talento natural para fazer rir as pessoas, tal como muitos youtubers que lá estavam. É uma pessoa que as piadas, ou não, saem-lhe muito facilmente. Gostei muito, gostei muito de conhecer o Saki, por acaso. Espetacular. A gente nos vídeos, por acaso, pensa que ele é uma coisa, mas na vida real, eu cá percebi que ele tem potencial para fazer muito, muito e para dar muito mais do que aquilo que a gente consegue ver nos vídeos. Tenho a t-shirt autografada pelo Paulo Almeida, que foi o gajo que apresentou lá aquilo e que teve que aprender aqui com o mestre como é que se fazia um nó de gravata. Tenho a t-shirt autografada pelo Paulo Sousa. O Paulo Sousa foi aquele gajo que mandou os toques na guitarra que dá-lhe bué, 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 ganda músico, ganda compositor, não sei se é compositor, mas pronto. Mas grande intérprete, acima de tudo, uma voz espetacular e tenho a t-shirt acionada pelo fucking NERB, que é grande, o NERB é grande, o NERB é grande. E foi espetacular e vejam agora em seguida como é que foi para mim e o que é que eu ouvi, o que é que eu me diverti e pá, divirtam-se com isto. Isto é um vídeo que foi um bocado labregue, é sé, mas de qualquer das formas é porque eu estou aqui a preparar um grande, grande, grande vídeo que vai sair para a semana e então não posso estar a gastar muito tempo para fazer isto, está bem? Fiquem com as filmagens, inscrevam-se no canal, ponham gosto e essas coisadas todas que já vocês sabem, mandem os vossos bitachos aqui em baixo. Pronto, rapaziada, fiquem bem e até à próxima. Bem que é, rapaziada, está tudo bem? Hoje é o dia da cena do coiso. Como é que se chama a cena do coiso? A gala do YouTube em Portugal. E tem, eu, olha, tem aqui um coiso aqui no meu carro. Eu vou dizer às pessoas que este carro, que me emprestaram, que é bom e que é novo e no qual estamos aqui a moça de um cabresto aqui dentro. Moça, fala lá com as pessoas. Vocês estão aí fechados. Vocês estão aí fechados? Se liguem isso. Pronto, e vamos embora. Ela não me está a deixar de fazer vlogs de jeito. Mas pronto, o que interessa é que, depois vou dizer às pessoas, ah e tal, olhem para este carro que é que eu comprei com o dinheiro do YouTube. E pronto, e é isso até já, rapaziada. Quem é que está aqui dentro? Quem é que está aqui na graça da coiso? Diga, eu, sei, eu, everybody in the car, sei, yeah. Ok, é isso mesmo. Pronto, rapaziada, até logo. Como é que é, rapaziada? Digam-a lá às pessoas que vão ver isto. Hã? Não dizem? Vocês não dizem? Já descalçaste? Já descalçaste? Pronto. Temos aqui o nosso robô-metrista. Ah, ok. Já estamos no meio do Alentejo, no meio do nada, no meio de... Não há mais nada aqui no Alentejo. É só árvores. Ah, e vacas. E vamos ir ao caminho de Lisboa, que horas são isto. Isto são 20 para as 4. Vamos lá ver se a gente consegue chegar a tampa. Deixem-me limpar isto. E vamos chegar a tampa ou não, rapaziada? Sim. Quem é que nós somos? SLV. Não, não somos nada. Não, pá, não digas isso nos meios vídeos. Isto é vergonha. Não digas isso. Não digas isso nos meios vídeos. Vou ter que cortar esta porta. Se calhar. Miserável, meu. Já podes dizer olá às pessoas. Olá, pessoas. Já chegamos. Estamos no Seixão. Estamos no... Não, no pai do Pich. No pai do Pich. No Pichão. No Pichão Vicente. O triatlo está aqui. Eu estou um bocado nervoso. Já chegamos. Está a pessoa já à porta. Está a pessoa nervoso porquê? Porque... Tudo com um blazer. Vai, eu vou mostrar o aspecto do moço. Estamos a Cepson. Já chegamos. Ah, onde é que estamos a Cepson? Alente. Ok. Ali estamos o estuca. E aqui é os nossos... Estamos o estuca de camisa. Estamos o estuca de camisa. Está a descer de camisa, mas está todo desfraldado. Aqui está o Elson Estuca. Sim. E já vimos o Mr. Strait. E estes aqui são os nossos capangas. Estes são os nossos acompanhantes. Não, capangas, capangas. E este é o nosso motorista. Se calhar tem o zoom. Se calhar. E... Olha uma diferença. Exatamente. Então, tudo bem? Está tudo bem. Comigo. Vou guardar bem comigo. Vou guardar bem o protagonismo. Rouba-me o protagonismo. Não, não faz, não. E... E acho que a gente chegou. Estás aqui à metadeira? Estou. A metadeira lá dentro? Não. Vai ver, porque os bancos é tipo bancos de igreja. É de madeira. É em pau? É. É para fazer bem? Eu tenho uma almofada ali, Dan. E trouxe. E também temos aqui o Sr. Rios. Como é que está? Como é que é? Me desastraves daqui, caralho. Deixa-me mostrar. Não digas palavrões no meu canal. Ah, é? No meu canal não se divertimos. É, o que há de decor. Agora eu tenho muitas famílias, a ver. O que é isto? É nunca toquei numa ceninha de astas. É. E isto dá para tirar o cérebro dos ouvidos quando a gente acabou bem. Sabe? Olha aqui. Dá muito jeito. Dá muito jeito para... O Anto está a fingir assim que olha para mim, tenho um charuto, mas não tenho, tenho. Não, não dá a ver. Vamos ver se a gente encontra mais youtubers. Ele pensava que isto tinha um cartaz grande. Não, não, não tem. Filma ali as pitas do Nerv, mano. Filma ali as pitas assim. Mas o Nerv, vem? Vem, vem? Está lá dentro. Está lá dentro. Todo lá dentro, o Nerv. Está todo lá dentro. Entra, chegas ao palco, filhas à esquerda, camarim. Queres que vamos ver? É preciso de capangas, é só quatro nomes. Então, e vamos lá então. Deixa-me, mas eu vou até pedir a toda a gente para autografar a minha t-shirt que eu trouxe especialmente para este evento. Sabe, sabe? Sim, eu gostaria. Olha lá, como é que tu te chamas? Miguel, né? Miguel. É Miguel, é o Miguel Saraison. Já é. Pronto. A Vanessa Makes, está por aí. Quem? Eu me chamo Vanessa Makes. É a Vanessa Ramos. Quem é Vanessa Makes? Vanessa Makes. O canal dela é Vanessa Makes. Olá. Estão na canhão? É o White. Estão-se a chadinho. Estão-se a chadinho. Estão-se a chadinha. Mas é uma chadinha gira, porque vai do má pequeno para o maior e para aí entra. Não, coisa assim. Bom, se calhar vou desligar isto e já o ligo daqui a bocadinho, porque a bateria tem que dar para a noite toda. Não faças isso, meu. É não sei fazer aquela chana, já não tenho um pedaço de coffee maker para editar. Edito no Movie Maker, agora como é que eu vou tirar um pedaço de molas? Mas é um smile. Corta. Mas é não sei a pôr coisas. Eeeeee, mas que é este gajo? Não sei, que é isso. Isto é o monstro com a brecha. É o que é que eu começo a fazer-lhes para aí. É, o Sánchez. Não digas palavrões, não digas palavrões que eu tenho a câmera no ONU e o Mecanales familiar. Está bem? Mecanales familiar, está bem? Estão-se a diga palavrões de Algarvio. Então o Mecanales não estou sem forçar. É tipo um checar de português. É. Vídeos de 15 minutos. Já. Todos os dias. Não, todos os dias. Quase. Para mim, aqueles são dias, meu. Quase. Está a falar um colegre também. E moda definida. Já, já. Paralamente. Vamos lá dentro. Já estou a ver a piparana ali. Há riscas. Ah, está. Então a gente vai desligar isto e a gente já vos liga. Ah, é a piparana. Moça de um cabarejo daqui um bocadinho. Urina. Deveres pessoas conhecidas. Que não são conhecidas. Ah, estou a esperar até entrares no camarim. No camarim estou tipo 20 youtubers lá dentro para fazer uma grande festa. Mas em silêncio. Estou só lá dentro. Que eu já te conheço. É que conheço? Tens a certeza que é que é conheço? Narmisaki. TRS. Eu tenho medo do Musaki. Olha, é tudo mais baixo que eu. Tudo o que for mais baixo que eu. O nervo é da tua altura ou é mais baixo? Mais baixo. É, o nervo para mim, eu pensava que o nervo tinha 3 metros. Para mim o nervo perdeu agora toda a dignidade. Mas esticais muito mais alto que o nervo. É mais alto que o nervo. É mais alto que o nervo. É mais alto que o nervo que o nervo. Ah, mas isso não é difícil. Claro, não é? O nervo é um estaca. Não, mas eu sou o estaca. Eu sou o estaca. Eu sou o estaca. Eu sou o estaca. O nome dele é estucamil. Bom, eu vou fazer como a Lisboa se faz. E vou-me passar agora com o do Camil. Ainda não. Bora, 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 bora! Ok, bora, bora! Ah, mas espera aí. Isto tem-me a perceber aqui. Não tem? Ok, está bem. E se calhar ia falsando agora. Não, pá, desculpa. No Algarve peço desculpa às pessoas. Não sei se vocês aqui sabem. É assim que pega a máquina. Já estamos com mais um youtuber aqui que faz vídeos. A gente, acho que fazemos todos um bocado de vídeos. Mas ele faz um bocado mais. Tenho também para ser teu pai. E eu não. Não, porque o meu pai é da minha altura. Não tens tamanho para ser meu pai. Ou para ser teu... Tio, talvez. És tamanho para ser meu tio. Ou algum ser omnipotente. Ou impotente. Não conheço a teoria das... Não. Também não temos que fazer isso agora. E pronto, rapaziada. O pessoal está tudo aqui sob o efeito do álcool. A curtir. E dos chigaredes? Alguns, sim. Algum? Eu, meio que... Tá, tá, tá. Olha quem é que está aqui. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Quem é que está lá atrás? Não faz nada. Não faz nada. Vou tentar fralhar com nós, né? Não. Não deve vir, não. Não deve vir? Não. Vamos ver quem é que está mais aqui. Vamos ver quem é que está mais aqui. Só de sininho. Só de sininho. Só de sininho. Olha, olha quem está aqui. Olha quem é que está a fugir. Olha, olha, olha quem é que está. Eu estou aqui dentro também na porta dessa faculdade. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Este é tipo montes de gente. É real-mar. Montes de gente. E está aqui este aqui também. Que eu ainda estou a filmar. Já consegui filmar. Já consegui filmar. Está a fugir. E está aqui ao telefone. E até se cortou para a vela. Já apareceu a outra pessoa. E... E... E man again. E man again. Relax. Relax. Não. Sim. Mas calmo. Mas calmo. Estamos todos aqui. O que é rapaziada? Somos VIPs. Mas estamos cá na rua à espera. O que é rapaziada? O que é rapaziada? O que é? O que é? É pronto. É assim. É perguntas às pessoas. O que é que eu já fiz isso uma vez. E elas só me disseram como era a pila dele. Foi basicamente isso que é filho. Quando é filho... É verdade. Só comentários. A minha pila é grande. Pronto. Estamos aqui à... Sim. O pessoal não diz boa toda acelerada. Estamos aqui à porta à espera de entrar. Há uma pressão de tampa. Já nos deram comida? Já sim senhor. Estava boazinha? Não. Não estava boa a comida? Não. Porquê? Estavam menores. Porquê? É só para dizer que ele ia morrendo com Rissol. É verdade. Ele ia morrendo é que ajudado com Rissol. Mas não era porque o Rissol estava mal. Era porque entretanto contaram-me uma piada. E dei vontade de rir. E estamos aqui todos à espera. Desligam. Vou já desligar. Tchau. Tchau. Vem cá rapaziada. Já estamos cá dentro. Isto está tudo vazio. Mano ninguém vem. A gente não somos conhecidos do suficiente. E portanto vamos levar essa cerimónia só com a gente todos aqui. E com a moça também. E... E ela não está muito bem disposta. E com o Saki ali daquele lado. Olha o Saki. O Saki aqui. E... Agora é que eu vou tentar fazer zoom nisto. Cá está. Estou lá escondido. E mais... E o Nerv aqui. Ô Nerv! Olha lá. Diz lá... Olá às pessoas aqui do Moçonga Bresta. Como é que é a rapaziada? Seja um evento ou mais um episódio... Não. Episódio número. Cento e trezentos e quarenta. Cento e trezentos e quarenta. E... Diz lá agora o ordinal disso. Faz favor. Cento e trezentos e quarenta. Sim. Ah... Ah... Tchau. Não. Centésimo. Centésimo. Cento e trezentos. Centésimo. Centésimo. Ah... Então... Onde é que está a fucking matemática agora? Trezentos e quarenta. E tu? É o quê? Tregésimo. Sei, mas... Por isso não sou de números. Trecentos. Tregésimo? Ah... Não. Tregésimo é trinta. Trecentésimo. 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 Trecentésimo não é tregésimo. Pois é... Vá... Se afaste mas ainda levaste aí... Fica metade certa a resposta. Metade só. Vou-te dar metade só da resposta. Já é bom. Já é fucking mais ou menos. Como é que é rapaziada? Afinal parece que vê mais gente. Vê ou não vê? Vê e vi. Vê e vi. Quê? Vê boa da gente. Vê... E lá em cima... Ainda estamos de um andar lá em cima. Onde está a pessoa lá em cima. Mas a gente não tem mais que as mães incluídas. São mais que as mães incluídas mães. E... E é isto rapaziada. Espero que... Vocês se arrependam muito na terem vindo. Olha quem é a beldade. Olha a beldade que vem aqui a desfilar. Olha, olha... Olha a beldade. Eu sei. Tu me dás a mim e tudo o que eu sonhei. Tu serás assim e tudo o que eu te dou. Tu me dás a mim e tudo o que eu te dou. Uuuuuh! Uuuuh! Moço, tu nunca vrestes! Moço, tu nunca vrestes! Tu ainda não me restes!